Eles não imaginavam que isso ia acontecer. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O meu cabelo tá bom. Legal. Bem louco. Você acha que Jesus não tá vendo? Jesus tá vendo, tá? Nada. Não precisa olhar pro material, não precisa ficar só olhando. Não precisa ficar tenso, não precisa ficar olhando pra câmera. Nadar? Então, olha só, pra quem que você pediria ajuda se você tivesse que aprender a nadar? Ou se você já aprendeu a nadar, pra quem você pediu ajuda? Tá, quem não fez, amor, o que que eu tenho que dizer pra vocês? A atividade é uma parte importante do aprendizado de vocês. Vocês tão me enxergando ou não? Essa minha câmera é doida. A hora que ela funciona, a hora que ela não funciona. Nada não, tô só olhando. Mas, gente, eu... Esse aqui é chocante, esses dados são chocantes, né? Mas tudo bem. Boa vida. Vamos lá. O Jesus amado. E meu cabelo, como é que tá? Oh, cara, de novo, cara. Mas, por hora, eu quero que você identifique nessa. Tudo bem? Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Olá! Que saudade de vocês! É saudade, né, minha filha? Não! Poxa, olha só agora, 28 e 42. Acho que eu vou sair gritando, let it go. O que vocês acham? Let it go! Let it go! How you want me to win that go? Here, blá, blá! Ah! Quer saber como é que eu falei? Ah! Troca... Ops! Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Não! Não! Você vai cantar as notas que eu vou ensinar vocês. Tá bem? Olha! Ótimo! O que nós precisamos agora? Encaixar as notas que eu vou ensinar vocês. Não sei. Encaixar as palavrinhas. Não sei. O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode deixar a água parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, também é igual, é igual, então eu não tenho o que falar. Olá, tudo bem? Como que você está? Bom? Sou, sou? Sério? Eu estou muito bem. Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de inglês. É claro! Olá! E aí, tudo bom? Mais ou menos, mais ou menos. Meu nome é Zelda, eu sou professora aqui do Colégio Avanço. Ava, é mesmo? Olá, professores. Tudo bem com vocês? Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu acredito que seja grande, mas é algo que não dá para medir. Portanto, isso também não é uma grandeza, beleza? Então, olha só, quando a gente vai... Só um exemplo do que aconteceu com você, tá? Que foi escrever essa situação que me causou alegria, tá bom? Olá, turminha. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Fala, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou passando aqui, que hoje o dia é nosso. Hoje é tudo nosso, você entendeu? Então, eu quero dar os parabéns para todos os professores, professores, esses guerreiros, esses heróis. Eu também dei para vocês, feliz dia, professores. Amo vocês. Beijo! Tchau, tchau.